Aqui na terra todo homem quer subir Ganha cargos, posições e não pensam em descer Eles esquecem que Jesus desceu aqui Pra nos dar a salvação e o direito ao povo Só a igreja que já sabe do segredo Para o céu só de joelhos tem que descer pra subir Tem que descer, irmão, pra receber vitória Porque quando o crente desce, Deus lhe mostra sua glória E se tu queres, meu irmão, chegar no céu Não adianta, anjos, comece a descer agora Há muita gente que ainda não entendeu Que descendo é que se sobe para mais perto de Deus Quando o crente se humilha e desce mais Deus envia suas bênçãos, pois Ele mesmo prometeu Exalta o homem e abate o exaltado Se está tudo dando errado é porque você não desceu Tem que descer, irmão, pra receber vitória Porque quando o crente desce, Deus lhe mostra sua glória E se tu queres, meu irmão, chegar no céu Não adianta, anjos, comece a descer agora Temos na Bíblia grandes exemplos de valor Porque Deus desceu ao monte E como Moisés falou Séculos depois, desceu o seu filho Jesus E até o Santo Espírito no Pentecoste desceu Se esses três desceram a este mundo triste Porque tu ainda insistes e queres ser melhor que Deus Tem que descer, irmão, pra receber vitória Porque quando o crente desce, Deus lhe mostra sua glória E se tu queres, meu irmão, chegar no céu Não adianta, anjos, comece a descer agora Tem que descer, irmão, pra receber vitória Porque quando o crente desce, Deus lhe mostra sua glória E se tu queres, meu irmão, chegar no céu Não adianta, anjos, comece a descer agora